Alô, ciganado do Brasil inteiro, um abraço do Cavalcigano. Vou fazer uma moda com a maiz aqui. E é mais ou menos assim, ó. Segura que a moda é boa! Alguém bateu em minha porta, falando que o mundo acabou. Olá, voz atremida, falei com o meu amor. Que é a manhã de domingo Quando o telefone tocou Dizendo a mulher que amou Com o outro ela se casou Agora desce meu peito A santa de a paixão Pra consolar o meu peito Eu bebo no caravão Que é a manhã de domingo Quando o telefone tocou Com a voz atremida, falei com o meu amor Agora desce meu peito A santa de a paixão Pra consolar o meu peito Eu bebo no caravão Agora desce meu peito Eu bebo no caravão Eu bebo no caravão